Ô vagabundo, vamos abrir aqui a situação Doutor de Segredos ao Barão, desculpa gente, eu esqueci, eu tenho memória horrível Dá um fora neste cara Não dá pra você almoçar e pular na piscina Você vai passar mal Embora às vezes ache que o pratinho rodando do micro-ondas é muito mais útil que esse canal Não, 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 não Começou, sejam bem-vindos ao quadro que vocês enchem o saco pedindo Não, na verdade não é esse o nome do quadro O quadro é Revelando os segredos dos inscritos Vou fazer uma vinheta de rádio Esse definitivamente é o quadro mais pedido da atualidade Eu faço login Na minha conta do Instagram Comentários já são Calma, isso assim que eu posto um vídeo de segredos Vocês já querem imediatamente outro Quer dizer, vocês são insaciáveis Calma minhas flores do campo, eu estou aqui para provê-los E hoje o quadro é especial Um quadro temático Esse quadro mais do que consagrado Como o vosso muro das lamentações Duda, meu gato fugiu Duda, esqueci de beber água, sim Eu já recebi esses dois segredos Eu sei que eu sou uma alma antiga Uma alma sábia Capaz de dá-los os mais variados E vale dos conselhos Embora às vezes ache que o pratinho rodando do micro-ondas É muito mais útil que esse canal Quer participar? Então entre já Acesse já o nosso site Regra9.com Já na página inicial Tem o iconezinho segredos Que você acessa E submete o seu segredo Que é participar desse quadro Específico Duda Conselheira Então coloque Hashtag Duda Conselheira Antes do seu segredo Que é para saber que é este quadro aqui Específico lá no meio da Sopa de segredos Que é aquele formulário Que eu vou te dizer uma coisa Tá bom? Combinado? Tchau, até semana que vem Sacanagem, nem começou Oi Duda Enti Tô sentindo que meu namorado Está deixando de me amar Ele está frio comigo O que eu faço? Pergunta Fala Ô vagabundo Vamos abrir aqui a sua sala Diálogo Diálogo é uma das poucas coisas bacanas de graça Ou termina com ele Logo Seja a primeira a terminar E arrependa-se para sempre Sabe? Gente, você sempre tem escolhas Mas aí é que tá Você tem que lidar com elas depois Duda Conselheira Arrasando de primeira Hashtag segredos amorosos Olha, já tinha mandado outro hashtag Tinha esquecido que eu tinha mandado Segredos amorosos Desculpa, gente Já esqueci Tem memória É horrível Duda Eu terminei há mais ou menos seis meses E tava tudo bem Eu gosto mais de um relacionamento carnal Com toque e abraços Mas como a quarentena nos separou Acabou não dando certo e terminamos Bem, terminamos super bem E até gostaria de manter amizade com ele Mas ele nem tá afim O segredo é que mesmo terminados Ficamos flertando e fazendo outras coisas Não fisicamente E não só com ele Mas tenho medo de desenvolver um afeto por ele novamente O que faço? Continuo a querer sentar nele Ou largo por ser meu ex? Se você tá com medo de desenvolver Ou sentir medo por ele Então cai fora Cai fora Porque isso é o risco que se corre Por ficar muito perto do fogo Olha, se você quiser ser amigo dessa pessoa Se afasta agora Ou calhe-se para sempre Entendeu? Afaste-se agora Conheça outras pessoas Pegue um ar fresco Depois se aproxime novamente E aí essa amizade vai ser Bem mais verdadeira Do que ficar os dois juntos E aquela coisa Aquele flerte Que pode dar outra coisa Mas pode não dar Ai, eu quero Ai, eu não quero Ai, eu quero Ai, eu não quero Ninguém merece Duda Questão de vida ou morte Me helpa Na questão de vida amorosa Seguinte Eu namoro faz um ano e quatro meses Com um cara que antes Era o meu melhor amigo No final do ano passado Nós terminamos Porque eu não queria Mais um relacionamento Só no início desse ano Eu voltei com ele Só depois do carnaval, né? Esquece que é Porque depois desse tempo todo Eu não quero ficar com ele Já que eu cansei E não quero mais namorar Entretanto, minha família ama ele Diz que ele é o melhor cara do mundo Mas pra mim não é Ele me deixa muito desconfortável E até me obrigou A ter uma relação sexual com ele Quero muito terminar Mas não sei como fazer Já que fico sem graça perto dele E não consigo falar nada Me ajuda Niglis Sai fora Não Ah, mas a minha família Não, não tem essa É você que conhece a pessoa Então você Que decide se esse relacionamento Vai ou não Você conhece essa pessoa Na intimidade Você sabe se essa pessoa É bacana Ou não é Se é agressivo Ou não é Que já vimos aí Que é uma pessoa agressiva Então se forçou isso E o relacionamento continuou É, foi um sinal Que ele pode avançar Mais um passo Aí na direção Da agressividade Então toma cuidado Dá um fora neste cara Tchau, tchau Tudo de bom Família Tem outros Um zilhão de caras Muito mais legais no mundo Eu prometo que o próximo Vai ser muito mais legal Falou família Tchau Por que eu gosto De quem não gosta de mim? Essa é uma das questões Que assola a humanidade Há milênios Por que você acha Que mandaram robô pra Marte? Porque quem sabe lá Tem a resposta a essa pergunta Aê amiga Eu bloqueei um amigo meu Com os amigos dele Foque a correr E você saberia E se ele gostasse de você Com certeza você já saberia Ele ia deixar mais claro Do que isso Mas já é um bom caminho Se ele faz uma chamada De vídeo com os brothers Bota você no meio Te liga e tal Já é um bom caminho É bom que você já vai ali Menos Sei lá Trinta degraus Um dia eu vi minha amiga Ficando com um menino Que eu gosto Aí ele veio E ficou me abraçando Mesmo eu sabendo Que ele tinha ficado com ela Depois ele pediu Pra ficar comigo E eu disse sim Fui babaca com a minha amiga? Depende Depende A sua amiga Sabia que você gostava Desse garoto? A resposta a essa pergunta Definirá as cenas Dos próximos capítulos Oi Duda então Como eu digo isso? Minha amiga Tinha terminado o namoro dela E eu era amiga Desse ex-namorado dela E meio que ela vivia Flertando comigo Mas eu o relevava Ele era viúvo E eu conhecia A filha dele Ele já Meu dicar Sobre o melhor Gaito Para fazer Zim Mas eu Naunca Fiz Então foi uma dica Inutil Recentemente Ele Voltou A falar Com a minha amiga Eu devia Tentar retomar Essa amizade Para identificar O sujeito E o predicado É essencial Que você tenha Domínio Dos conceitos De oração E o de verbo Que Amizade Amizade com quem Pera Você era amigo De quem Terminou O namoro Quem terminou O namoro E quem era amigo De quem E o que tem a criança A ver com a história Ah desisto Ah desisto Tem muita gente Na fila Tchau Não A vida é muito curta Duda me ajuda Meu ex terminou comigo Há dois meses Já E eu não consigo Parar de pensar Nele ainda A gente conversa Às vezes Como amigo Isso me machuca Por dentro Mas não tenho Coragem de falar Para ele Que não dá Para a gente Continuar conversando Ah desisto Te machuca Você Não precisa Estar sempre Disponível Para ele Quando ele Te liga Ou Sei lá Te alcança Nas redes sociais Entendeu Assim Dá um tempo Responde uma coisa Sim Duas não Entendeu Dá assim Uns espaços Enfim Mas é importante Sim Esse espaço Entre o relacionamento E a amizade Porque as pessoas Tentam Ah não A gente termina E depois engata a amizade Não Tem que ter um espaço Uma área de descompreensão De relacionamento Entendeu É tipo Nadar depois de comer Não dá para você Não dá para você almoçar E pular na piscina Você vai passar mal Mas esse tempo Depois de um relacionamento Para uma amizade Pós relacionamento Esse tempo depois É importante Se você quiser Claro Ser amigo Do seu ex Porque tem gente Que não quer E aí Não quer Não quer Sei lá Vai Dar um passeio Silencia Nas redes sociais Depois Desilencia ele de novo E aí Segue a vida Oi Duda Eu gosto do meu melhor amigo E ele gosta de mim Faz um ano E eu estou com medo De caso der errado A nossa amizade Não volte como antes Se você puder Me dar um conselho Fico agradecida Te amo Duda Adivinha A amizade de vocês Nunca mais será a mesma Mas aí que está Amigos É um jogo de aposta Se você Pretende Apostar Essa amizade E em troca Ganhar um relacionamento Que potencializa Essa amizade Mil por cento E ganha coisas Incríveis Os dois Vivem uma história Incrível juntos Poxa Sensacional Mas isso Vai ficar Só no campo Da fantasia Enquanto vocês Dois Continuem Só Amiguinhos Best friend Forever Mas Você tem A informação Dos anjos Aqui Você já sabe Que essa pessoa Gosta de você Quer dizer É a mesma coisa De jogar poker Com espelhinho Você já sabe A cartada De todo mundo Migris Vai fundo Se você sabe Que ele gosta De você Que é ela Dele Seu amigo Gosta de você Vai fundo Muita gente Daria tudo Para estar no seu lugar Sabendo dessa Informação preciosa E você aí Ai o que eu faço Ai gente Oi Duda Tudo bem Duda Então Eu estou muito afim De um amigo meu Mas ele se diz Hétero e tal Porém Às vezes Ele tem um tratamento Diferente comigo Me chama Por nomes fofos Fico em dúvida Se ele seja mesmo hétero Você acha Que eu deveria Contar isso Para ele Pera Que nomes Fofos Porque Para a pessoa Que está apaixonada Tudo é fofo Ai gente Ele me chamou De lixo Ai que fofo Ai adorei E outra Hétero Chamar gay Por nome fofo É meio Né Porque assim Hétero morre de medo De gay Né Convenhamos Eles morrem de medo Mas Não Migris Eu acho que se Tivesse Para rolar Alguma coisa Já teria rolado Não é não Não é não Não é não Se ele te chama Por nome fofo Tenta chamar ele Pelo mesmo nome fofo Que ele te chama E vê a reação dele Se ele estranhar Aí você Opa Achei que fosse aqui Uma coisa de amiga Amizade e tal Se ele gostar Você já Entendeu Você já Chega no pagode Oi Duda Aqui quem está escrevendo São duas pessoas anônimas Que querem contar o segredo De outra pessoa Para você Então nós temos Uma amiga Chamada Nomes trocados Que começou a namorar Um menino chamado Eles namoraram Por dois meses E agora Essa nossa amiga Está grávida De um menino Que se chamará De uma menina Desculpa Porém o menino Não quis assumir A paternidade Os dois tem 14 anos Só melhora né A história E o pior de tudo É que ela não quer Nem contar para a mãe Que o É o pai da filha dela E agora Será que nós Contamos para a mãe dela Ou tomamos conta Da nossa vida É isso Duda Beijos Se inscrevam Na Regra 9 Olha Eu reconheço Aqui a boa vontade Mas eu acho que Esse caso já está Meio fora do alcance Meio fora da Jurisdição Meio fora do Condado de vocês Não tem muito o que fazer Entendeu A menina está grávida Então logo logo Essa gravidez Vai aparecer para todo mundo A família vai querer Saber Essa menina vai ter que falar A família vai ter que Resolver ali Entendeu É literalmente Um caso de família O máximo nessa situação Que vocês possam fazer Por ela É convencê-la A sim Apontar Quem é o pai da criança Porque ela não fez Essa criança sozinha E que criar uma criança Não é brincar de boneca Porque ela deve estar achando Que vai parir uma boneca www.regra9.com É o endereço do sucesso Onde você Submete o seu segredinho De cristal O seu segredo Mais precioso Você libera O seu coraçãozinho Inocente Das garras Das correntes Da culpa Desse segredo Que te assola Lembrando que é qualquer Tipo de segredo Se você quiser Se você quiser que seu segredo Entre necessariamente Para este quadro Hashtag Duda Conselheira Descer Você desceu Marvel Descer Duda Conselheira Me siga também Nas redes sociais Para muito mais bobagem A gente se vê No próximo episódio E o próximo episódio De segredo Será proibidão Então se você tem Um proibidão Para me mandar Já vai mandando aí Duda Quero um conselho Faz um tempo Que eu estou gostando Muito de um menino Porém tenho medo De falar E parecer emocionada Mas também tenho medo De perder ele O que eu faço Qual que é mais difícil Para você? Perder ele para sempre Ver com outra pessoa E engolir isso Para sempre Ou Sei lá Quem sabe Ganhar um sim Tem? Vai lá Fala com ele O não você já tem Às vezes meus vizinhos Acham que eu moro Com outras dez pessoas Talvez sim Outras cinco Outras personalidades minhas Mas não Eu digo Olha Eu tenho um canal Eu moro com Os meus inscritos Dá licença Que eu estou falando Com os meus inscritos Que estão diminuindo A cada vídeo Muito obrigada Por isso Então pode deixar Que eu ficarei silenciosa Porque está diminuindo aqui A coisa aqui Está ficando Difícil Beijo vizinho Beijo galera Valeu Obrigada